O jovem foi preso no final de semana depois de uma perseguição da polícia. O que que aconteceu? A polícia percebeu que esse rapaz estava em atitude suspeita. Ele estava numa moto Honda Titan de cor vermelha. Quando ele observou a aproximação da viatura, ele tentou capar o gato, ou seja, tentou fugir. Mas foi feito aí o acompanhamento tático, que é a perseguição. Quando ele foi abordado pela polícia, foi feita uma revista pessoal. A polícia encontrou dinheiro, 115 reais em estés, e ainda encontrou 10 trouxinhas de cocaína. O rapaz foi levado direto para a delegacia de Codó. Foi isso mesmo, ele foi levado direto para a delegacia de Codó. Você não ouviu errado de maneira nenhuma. E ele foi identificado aí, é morador do bairro Eco Marajá. Carlos Eduardo Melo Mendes foi detido pela polícia e foi levado aí para a delegacia de Codó. Agora eu quero chamar a atenção do governo do estado. E também quero chamar a atenção aqui aos vereadores, ao prefeito de Coruatá, que é próximo do governador Flavidino, que é próximo do secretário de segurança do estado do Maranhão. Vocês têm que intervir nessa situação que está acontecendo com a polícia militar aqui da cidade de Coruatá. O que é que acontece? Essa aí é uma prisão pequena, uma apreensão de drogas pequena para a polícia. A mais a polícia está tendo um trabalho danado. O cara foi pego no sábado e tem que levar ele, sabe para onde? Para Codó. Aí preste bem atenção no que eu estou querendo dizer aqui. Codó é 61 quilômetros de Coruatá. O cara é preso aqui com esse tantinho de drogas aí. Aí a polícia tem que deslocar uma equipe de Coruatá para levar ele até Codó para fazer os procedimentos, porque aqui não tem gente para atender na delegacia. A determinação não é daqui não, é lá de cima. Como é que pode uma cidade do tamanho de Coruatá matar alguém aqui no final de semana? A polícia pega o cara, quando chega na delegacia não tem quem lavrar o flagrante. Aí tem que mandar para Codó. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. O que adianta a polícia militar estar trabalhando, correndo no final de semana, feito louco, atendendo a ocorrência, para pegar o cara e chegar aqui e ainda tem que levar para Codó? No momento que desloca uma equipe daqui, com cinco policiais, para ir até Codó, levar um sujeito, uma quadrilha, qualquer que for, Coruatá fica descoberto. A bandidagem fica louca. E a gente não pode estar perdendo policial para viajar no final de semana, para deixar um sujeito que nesse menino aí, que foi pego com dez trouxinhas de maconha, mas a polícia militar fez o papel dela. Prendeu, aqui não tem como lavrar o flagrante, tem que fazer o quê? Levar para Codó. Isso já faz é dias que vem acontecendo em Coruatá, somente no final de semana. A polícia civil do Maranhão tem que contratar mais pessoas para trabalhar, fazer, na verdade, um seletivo, fazer aí um concurso, porque não pode. Isso não é culpa do delegado aqui, isso não é culpa da equipe aqui. Porque a equipe aqui é contratada para trabalhar durante a semana e não fazer plantão. Agora é uma determinação. E aqui em Coruatá não pode acontecer isso. Não pode de maneira nenhuma. A polícia militar está correndo daqui para Codó, pega um cara aqui, tem que levar para Codó, tem que voltar de novo. Pegou de novo, tem que levar, porque aqui não tem como fazer, lavrar o flagrante. Não existe. Então peço aos políticos de Coruatá, que tenham acesso ao governo do estado, que fale dessa situação aí com o secretário de segurança, para que ele resolva, porque Coruatá tem que ter pessoas de plantão trabalhando na delegacia para que isso não possa acontecer. Isso é um trabalho muito grande para a polícia militar da cidade de Coruatá.